É os tubarões da Coab, caralho, o terror do litoral Piauí tá dominado daquele jeito, então pega a visão, porra Desde 2003, que de nós botar moral Azul e branco, tubarão do litoral Piauí tá dominado, se prepara pro massacre Tá chegando a mais temida, a tubarões da Coab O suzão da tag gay, entra logo em desespero Sabe que a TOTC, esse é o pior pesadelo Se tu quer bater de frente, vem pra pista e faz o teste Tubarões é braço forte, só tem louca a zona leste Piauí, Panaíba, tubarão do litoral Com a cor azul e branco, tá dominando geral Lá do à disposição, zona leste é o terror É o bondido do barão, que vai acabar o caô Acabou 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 o caô Não adianta correr Eu sou o meu, eu sou o mau